Você quer fazer um baking? Faz tempo! Para isso nós temos duas possibilidades. Primeiro, digamos que você tem um modelo high poly e deseja pegar todos esses detalhes e transferir para o modelo mais otimizado que é o low poly. Então devemos fazer uma nova topologia, para recriar a mesma superfície do modelo em alta resolução só que de forma mais simples. Aplicar o skinwrap e adicionar o high como target do modificador e começa o teu processo de retopologia. Tudo errado! Depois de tudo isso pronto, o ideal é você abrir as UVs do seu modelo low poly, pois nós iremos pegar e gerar um mapa, ou melhor, uma imagem que irá representar todos os detalhes da superfície do modelo high poly. Então, abra suas UVs selecionando as edges, clique com o botão direito do mouse, mark seams, para marcar as áreas de corte e clique em U e em Uwrap. Em todo esse processo é importante manter tudo no mesmo local, então não mova, não escalone, não rotacione, não faça nada. Tá bom! Até você dar o baking. E agora, vá para a aba de render e troque de Eevee para Cyclos. E vai aparecer essa opção de baking. Primeiro selecione o high poly e depois o low poly. Troque essa opção para a normal map, habilite essa opção aqui abaixo e... Sim, precisamos ir na aba de shaders. Você precisa criar um novo material para o low poly. Então insere uma imagem de texture, que será onde a nossa imagem do baking irá ficar. Aqui você pode escolher qualquer nome e a resolução que desejar, pois vai ser o tamanho da nossa imagem final. Agora volte para a aba do baking e... Pronto, já tem sua imagem de normal map gerada. Já temos todos os detalhes do high poly em algo simplificado. Agora, na segunda opção, digamos que você esculpiu todo o seu modelo 3D a partir de um objeto low poly e usando multi-resolution, tá bom? Que é a forma mais dinâmica de aumentar a subdivisão do seu modelo, principalmente para a escultura. E assim como anteriormente, você quer dar o baking no seu modelo, já que o multi-resolution só funciona no blender. Então fazemos o mesmo processo, mas sem a necessidade de criar um novo objeto para ser o nosso low poly. Pois vamos aproveitar esse mesmo modelo que está com o multi-resolution. Você entra no edit mode para abrir as suas UVs. E sim, temos que fazer o mesmo processo do anterior. Vai criar um novo material, uma nova image texture. E configurar da mesma forma que eu já ensinei. E agora temos a opção diferente na parte do baking, que é esta. Isso vai nos permitir extrair todos os detalhes do seu modelo através do último nível de resolução que está no multi-resolution. Então pode selecionar isso. E lembrando, que para o procedimento dar certo, você precisa estar em nível 1 de subdivisão na viewport. Pois ele só irá pegar o nível final de detalhes. E depois de tudo isso, é só salvar a sua imagem para usar como mapa de normal map. E depois disso pode deletar o multi-resolution. Para ter uma versão em low poly. E outra coisa que é muito importante de você saber, é que dá para fazer o bake do displacement map direto do multi-resolution também. Então fica a dica. E se caso você tiver alguma dúvida sobre retopologia, te recomendo assistir esse vídeo aqui, tá bom? Te vejo lá.